E aí, galera, bem-vindas e bem-vindos ao nosso programa Por Dentro do PL, o nosso bate-papo, a mesa redonda, o terceiro tempo, sobre o projeto de lei número 2789-23. Eu sou Ricardo Neles Machado, da Ciclocidade, e serei o seu apresentador da madrugada aqui nesse programa de hoje. Analisaremos tudo aqui hoje, dribles, gols, faltas, tudo que diz respeito ao nosso time no Congresso. E hoje é o primeiro episódio que a gente está gravando, o primeiríssimo, e o tema que a gente trouxe aqui é o placar da readequação. Quem vai marcar esse gol? A gente vai falar sobre a tramitação do PL no Congresso, e para isso trouxemos duas convidadas mais que especiais. A primeira dela é a nossa amiga Aline Cavalcante, que está aqui representando a Organização Clima e Mobilidade, carinhosamente conhecida como CEMOB. a Karina Aline Cavalcante, especialista em lances polêmicos. Aline, você está pronta para o programa de hoje? Sim, prontíssimo. É o primeiro inaugural. Estou preparada para desembolar esse meio de campo aí, entender como é que está o processo do PL, que é um projeto de lei que a sociedade civil está tentando emplacar aí junto ao nosso Congresso Nacional. Perfeito, perfeito. É isso aí, amiga. Que bom que você está com essa energia, porque a gente vai precisar para esse jogo andar. E aqui do outro lado da mesa, a gente tem o especialista aí nos lances a serem analisados, especialista em quinhate e truncados, representando a Fundação Tiago de Moraes Gonzaga, o nosso amigo Eduardo Bom. Bom dia, pessoal. É uma satisfação poder estar junto com vocês hoje para analisar e destrinchar esse PL, porque a gente sabe que cada passo certo conta e, no final das contas, o gol é de todos nós, o gol é do Brasil e de todas as vidas que vão ser salvas com o sucesso desse projeto. Então, bora lá. Perfeito, perfeito, Eduardo. Obrigado. Vamos começar o nosso programa, então. Está todo mundo ambientado. Vamos descobrir quem vai marcar o gol da readequação das leis de trânsito. Bora lá. Para começar, a gente vai explicar a proposta. O PL 2789-23, ele visa reduzir as mortes no trânsito brasileiro. Ele propõe uma readequação nos limites atuais das velocidades e uma regulamentação da fiscalização de velocidade média. A ideia principal é diminuir o número de sinistros e salvar vidas, né? Revisando. O PL visa salvar vidas. Algo como ajustar a defesa para evitar tomar gol no contra-ataque. Vamos começar fazendo essa analogia, né? É bem isso. É bem isso mesmo. É evitar o contra-ataque, evitar a morte. E a gente sabe, tem muitos dados que comprovam que reduzir as velocidades máximas, a gente evita a morte, né? Mesmo num caso de acidente, a gente consegue evitar a letalidade, acidentes graves, lesões graves. E dar cartão vermelho aí para os motoristas e infratores, né? Boa, amiga. Isso mesmo. Vamos dar um pulo nos gramados. Então, vamos logo de vez para entender como é que funciona isso, sem firula. Como que funciona o que a gente vai chamar aqui de tramitação do projeto de lei. Meu amigo Edu vai botar na tela a escalação do time e vamos colocar na tela, aliás, a escalação do time para o nosso amigo Edu aqui analisar. E gostaríamos que você trouxesse luz para os olhos dos telespectadores e telespectadoras que estão acompanhando o nosso programa nessa madrugada. Com você, Edu. Aí sim. Então tá, pessoal. Vocês já estão nos vendo aqui o nosso esquema tático. Nós vamos agora detalhar cada um desses atores envolvidos. Mas eu acho que a gente tem que lembrar antes de a gente entrar em campo quem é que trouxe a bola. Então, nós contamos nesse projeto com uma equipe reforçada, uma equipe de mais de dez deputados, uma equipe mista, inclusive. Temos deputados, deputadas de diversos partidos, de diversas regiões do país que se uniram nesse esforço para apresentar junto esse projeto. Então, temos inúmeros coautores. Então, que trouxeram a bola, que vieram com a proposta para a gente conseguir iniciar esse processo. Trouxeram a bola e por onde a gente arruma? Então, por onde a gente começa agora essa tramitação? Arrancamos no gol com o nosso presidente da Câmara, Arthur Lira. E o Arthur, nesse caso, não é só o goleiro. Ele é o goleiro, ele é cartola, ele é técnico, ele está ali com a pito, é juiz, é tudo um pouco nesse momento, porque ele que vai determinar, inclusive, a data do jogo, a tabela do certame. Aqui a gente está nesse momento em que tem muita autonomia e muita autoridade segurando a bola no gol. Mas, uma vez que isso seja determinado, como esse processo vai caminhar, quais são os próximos passos? Na zaga, nós contamos, então, com as comissões, que pode variar um pouquinho, dependendo quão retranqueiro o nosso querido técnico, presidente, cartola, Arthur, queira determinar o andamento do jogo, a gente pode ter, mais ou menos, tramitações nas comissões. Até três comissões podem se passar, obrigatoriamente, passando pela Comissão de Constituição e Justiça, que vai determinar se a bola está bem cheia, se a bola é adequada à prática do esporte, se não estamos infringindo nenhuma regra dentro dos artigos. Se está redondinho. Então, passou pela CCJ, aí a gente vai adiante. E aí, então, avançando as comissões, chegamos de volta para... Chegamos ao meio de campo com o plenário. No plenário, então, vai ser o relatório que for resultado da comissão, vai ser analisado, os deputados são soberanos ali, todos os volantes e articuladores, todos ali nesse processo de discussão para realmente elaborar a melhor alternativa e a alternativa que, de fato, vá salvar vidas nas ruas e nas vias no Brasil. Então, isso eles têm como base os relatórios que vão... O relatório que vai chegar da tramitação das comissões e, a partir daí, eles vão poder fazer as suas análises. porém, se o nosso goleiro cartola, técnico, faz tudo, presidente da Câmara, de fato, quiser que esse processo tenha celeridade, se ele quiser botar o tiktok, quiser botar o carrossel para rodar e fazer a coisa acontecer, ele tem a chance de fazer uma ligação direto, direto para o ponto esquerda, direto lá do gol, e atalhar o plenário e incluir essa tramitação de uma forma conclusiva nas nossas comissões e avançar direto para o Senado. Então, esse mais ou menos é o processo. A bola sai com o presidente, passa pelas comissões e aí, dependendo de como ele estiver enxergando esse cenário, ela passa para o plenário ou ela vai direto pelas comissões. Passamos da Câmara, arrancamos da frente o meio campo e vamos então direto para o Senado, que é onde já enxergamos a área. Ali nós já temos condições de arrematar de fora ou de construir de uma forma mais elaborada essa aproximação para chegarmos no gol. Os senadores, eles vão analisar o que tiver vindo da Câmara. Se eles acharem que está legal, estamos bem como estão, eles só aprovam e mandam a bola adiante, açucarada para o presidente só arrematar ou se eles entenderem que não, que nós temos alguma questão, que nós temos que fazer algum ajuste, que alguma coisa não ficou bem construída, passa para trás, recua de volta para a Câmara e aí os deputados vão analisar as alterações e as sugestões que os senadores fizeram e aí legal, bola para frente. Então basicamente essa é a configuração que o PL vai ter que passar enquanto tramita pelo Congresso. E uma vez que isso esteja tudo alinhado, aí finalmente empurramos ao centroavante nosso presidente da República que de fato assina e sanciona e corre para o abraço. Porém, entre tudo, contanto, todavia, agora nós já temos essa clareza das inovações do futebol que é que sempre tem o VAR. Vai marcar ponto, tem que verificar. Então, depois que for sancionado, o presidente tem a chance de fazer um veto, tem a possibilidade de fazer uma avaliação diferente de simplesmente carimbar o que vem do Congresso e se ele quiser fazer alguma mudança, então volta para o Congresso. Nosso presidente Arthur Lira corre para a casinha ali ao lado da Casa Mata, vai verificar a imagem para ver como eles entendem os vetos que foram feitos. Se eles aceitarem os vetos, legal, aceita o veto e aí é promulgada já a nova legislação com os vetos, ou então eles podem fazer uma votação mais elaborada, uma votação mais difícil que demanda mais votos, mas que é possível para derrubar os vetos e aprovar de fato como o Congresso entendeu que seria o mais adequado. Edu, é o climático, a gente às vezes já engasga o grito de gol do narrador, agora vai sair, agora vai, e ele diz não, vai no VAR, vamos lá verificar, mas faz parte, o futebol moderno tem dessas coisas. Edu, uma dúvida, então hoje a bola está travada com o nosso goleiro, técnico, cartola, faz tudo, jogador, Arthur Lira. Aí minha dúvida é quando ela vai para o Senado, o presidente do Senado também tem esse poder, ele também joga para as comissões, ele também pode segurar a bola ou ele já, por ter vindo do lado da Câmara, ele já é mais, já não tem tanta influência? Importante dúvida. Perdão, perdão Ricardo, diga lá. Não, não, importante dúvida aí porque eu também estava pensando sobre isso, mas a Lindo já trouxe isso daí, muito bom. quem tem caneta, quem tem apito sempre tem alguma autoridade dentro desse campo. Então, sim, as velocidades das tramitações sempre dependem das prioridades, dos entendimentos políticos dentro dessa conversa. Como diria nosso ex-técnico Tite, sempre vem alguém que fala muito e aí a gente tem que entender exatamente os tempos que isso vai tomar. Porém, mesmo quando os jogadores estão sem a bola, eles estão se movimentando. Então, a gente está vendo que a bola ainda está na defesa, a bola ainda está na Câmara, mas já tem senadores correndo, se posicionando para receber, se liberando ali, fugindo da marcação para receber essa bola e quando a gente conseguir passar de uma casa para outra, já poder ter mais celeridade no processo, poder ter dinâmica, toque-me-voe, ali passa a bola e sai correndo para já receber e passar. Então, a gente, sim, o Senado tem os seus próprios tempos, a sua própria dinâmica, as suas próprias prioridades que pode acelerar ou retardar um pouco o processo. Mas a ideia que, não só a ideia, mas o plano que de fato está em andamento, a articulação que já está sendo feita é justamente isso. os senadores já estão sabendo que uma hora essa bola chega, então eles já estão se posicionando, já estão planejando, já estão estudando o adversário para que quando a bola chega eles já consigam encaminhar, passar essa bola redonda para a gente conseguir definir o PL da forma mais breve possível. A gente não quer esse negócio de futebol arte, futebol bonito, passa para cá, passa para lá, passa para cá, passa para lá, é legal, é interessante, mas o que a gente quer é gol, sabe? O que a gente quer é bola na rede. Então o que a gente quer... Mas vamos lá. Diga. Uma coisa que a gente... Primeiro, nosso time de convidado aqui, dá para ver que para o primeiro programa foi escolhido a dentro, um time excelente aí, mas eu ia te perguntar uma coisa que eu acho que a gente não falou ainda e que não dá para esquecer. Onde que entra a torcida nessa escalação aí? Aí sim, eu que venho da escola de Márcio Canuto e Lucianinho Périco, jamais me esqueceria da torcida. E essa é a questão, Ricardo, no futebol, como na tramitação, como no feijão, só funciona com pressão. A gente tem que estar junto, a gente tem que estar... A sociedade tem que acompanhar. Esse IPL foi resultado de um esforço da sociedade civil. Nós temos, inclusive, mais de 50 instituições da sociedade civil brasileira, dos mais diversos setores, das mais diversas regiões, que todas entenderam a importância desse IPL e estão empurrando. Estão empurrando. A camisa 12 aqui, ela é pesada. A gente vai levando isso adiante, porque, se não, é fácil. É fácil para o jogador só botar o chinelinho, botar a pantufa, vai para o intervalo, toma um chá e daqui a pouco sabe Deus quando é que volta. Então, a torcida está junto, está pressionando, está empurrando. tem que ter o caldeirão para, de fato, fazer com que a coisa aconteça. Porque a vida é urgente e a gente não pode só esperar e deixar que as coisas aconteçam sozinhas, aconteçam no seu próprio tempo. Para cada família, para cada um, cada uma que tem seus sonhos interrompidos, a sua trajetória afetada pelo drama que a gente vê na segurança do trânsito hoje em dia e da insegurança no trânsito, a gente não pode esperar. Então, a torcida está junto, a torcida está empurrando, a torcida está no cangote aqui dos jogadores para fazer a coisa acontecer. A gente quer ver gol, a gente quer desengasgar esse grito e a gente quer salvar vidas. Então, a torcida está junto, a torcida está aí e nós não vamos deixar por isso mesmo, qualquer coisa, a gente corre no portão e nós vamos pressionar. Eu fico pensando também o quanto que algumas leis de trânsito elas parecem impopulares no começo, eu fico lembrando na época da obrigatoriedade do cinto de segurança ou mesmo das blitz da lei seca, algumas coisas parecem impopulares no começo, mas a sociedade, a torcida que somos nós, a gente está cansado de ver crimes de trânsito, está cansado de perder parentes, amigos, de ver tanta tragédia nas ruas. Então, mesmo que no começo pareçam difíceis de aplicar ou impopulares para os prefeitos e governadores, são leis, que estão com a bola em jogo, são leis que vão salvar vidas e que vão transformar as cidades em lugares melhores para viver. Então, é importante que a gente consiga continuar apoiando e pressionando, mesmo que depois seja difícil aplicar nas cidades, mas que a gente tenha esse precedente, que a gente consiga transformar isso em lei para, no fim, ao cabo, salvar vidas, que eu acho que esse é o grande foco nosso aqui no nosso jogo. Eu acho que a gente teve um primeiro bloco de bastantes explicações que trazem, como foi pedido, luz para os telespectadores e telespectadoras que estão nos acompanhando. A gente vai para o intervalo agora, mas é rapidinho, é só o tempo de nossos patrocinadores aparecerem aqui na tela e logo mais a gente tem lances polêmicos e número do jogo para analisarem. Fica aí com a gente e não escapa. Por dentro do PL é um oferecimento no bet. No bet. Não deixe que apostem sua vida no trânsito. Meus amigos e minhas amigas, galera, voltamos. E a gente volta para esse bloco aqui, nosso bloco 2, após os intervalos e os comerciais e os nossos patrocinadores, a gente volta com uma pergunta que vem direto das arquibancadas ou talvez do Twitter. e quem mandou essa dúvida foi o amigo Chute Certeiro, ele fez a pergunta pelo Twitter interagindo aqui com o nosso programa e ele quer saber, e quando há uma emenda? É tipo, a gente pode dizer que é tipo uma substituição? É isso? É isso. Mesmo que não fosse, agora eu já estava me atravessando. Não tem jeito. E é assim. Mas é isso. Se joga. Chute Certeiro. É e não é. É uma substituição, é um ajuste, é um ajuste tático, um ajuste técnico. ali a gente tem a possibilidade do PL ser alterado mesmo, mas aí é que vem o pulo do Gato Mestre. Porque a substituição não muda o jogador, ela muda, é a bola. Se é que se pode acreditar numa coisa dessa. O jogador segue jogando, os jogadores seguem os mesmos, são os mesmos atores, mas a emenda ela faz alterações no conteúdo da própria proposta. Então se tem, e aí isso pode variar bastante, pode ser alguma coisa pontual, pode ser uma coisa só de redação, às vezes. Acho que isso aqui não está escrito de um jeito claro, mas às vezes pode mudar de verdade o conteúdo do PL, da proposta. Cada vez que o PL anda, seja de uma comissão para outra, ou quando ele chega no plenário, ou quando ele troca para outra casa, cada ator, cada jogador dessa escalação, ele é soberano. Cada um pensa com a própria cabeça e cada um passa a bola na direção que achar melhor. Tem quem corre do lado e passa perto quem quer fazer passe de trivela e quer mudar tudo e quer inventar e quer ser inovador e criativo. Às vezes é bom, às vezes é ruim. Então, dependendo do que cada um está achando, cada jogador pode fazer e propor as alterações como achar melhor. passou pela primeira comissão, teve um relatório, chegou no segundo, dali a pouco achou que não precisou mudar nada, ficou legal. Passou para o terceiro, mudou as coisas, ok, chegou no plenário. Aí o plenário não achou legal, quer mudar alguma coisa, ou no geral achou que está bom, mas quer mudar um artigo, quer mudar alguma coisinha, vai lá e propõe a emenda e ele é aprovado ou não. Aí vai ser, como eu disse, cada jogador é soberano para ir a partir daí entender como é que ficou esse projeto para passar a bola para frente. Então, sim, as emendas são possíveis, elas existem, elas fazem alterações, mas elas não mudam os jogadores. Elas mudam, é a bola mesmo. Mas é legal ficar aí, eu acho que a torcida, rapidinho, Ricardo, tem muita importância agora porque a torcida fica de olho se a bola entrou redonda e vai sair quadrada. Então, se no meio do caminho teve uma interferência ali, uma emenda, uma subscrição que muda muito o sentido da proposta, papel a torcida apontar e tentar com que isso se reveta, porque a gente está indo com uma intenção com o SPL para esse jogo e essa intenção tem que ser mantida, não dá para mudar a bola ficar quadrada no meio do jogo. E isso é muito bom o que tu disse, Eline, porque a gente tem, inclusive, precedente do contrário e de uma forma positiva. Se nós pensarmos no certame anterior, na última reforma do Código, que aconteceu cerca de dois anos atrás, o PL chegou de uma forma, chegou proposto de uma forma, a bola chegou no Congresso. Quadrada, pesada, chegou uma pedra no... Murcha, murcha. Não, dizer que é bola é gentileza minha. Chegou ali uma latinha amassada para ver se o pessoal conseguia jogar de algum jeito e conforme foi tramitando, as emendas foram vindo, os ajustes foram vindo, os relatórios foram sendo aprimorados e, no final das contas, quando chegou para... Quando chegou no fim do jogo, após o apito final, o resultado foi muito melhor do que o que estava proposto em função de como chegou a bola e todas as discussões que aconteceram, toda a pressão da torcida, toda a discussão, a torcida, inclusive, acompanhou os treinamentos, foi conversar com cada um dos jogadores na preparação, fez preleção, esteve junto, porque aí, no final das contas, o resultado saiu, saiu a contento. Não vou dizer que, assim, com tanta convicção que levamos os três pontos, mas, com certeza, não perdemos como poderíamos ter perdido. Então, vou dizer que talvez não tenha sido uma grande vitória, mas foi melhor do que um empate. Gol marcado. É, a gente tem um roteiro para seguir aqui, mas é isso, a gente trouxe duas estrelas aqui hoje para falar com a gente, então, ninguém sai com dúvida desse programa hoje aqui. E, pelo meu roteiro aqui, a gente tem, já está indo para o bloco 3, né? E esse bloco aqui, ele é sobre números, né? Sobre dados, e que bom que a gente está com a Aline aqui hoje, nosso especialista de dados aí, de número, de planilha, enfim, de analisar jogadas e percentuais, então, vamos lá. Eu tenho um dado aqui, Aline, que é, vamos falar de número, então, né? Que é a tua praia, essa daí, que não podemos vê-lo como uma estatística só, né? Mas, assim, a gente tem um dado aqui que se essa redução, a gente conseguir marcar esse gol, se essa redução de velocidade, conseguir, se a gente conseguir alcançar essa nossa meta, né? Nessa velocidade proposta pelo PL, pelo projeto de lei, a gente pode salvar aproximadamente aí 17 mil vidas por ano. É muita, mas muita, muita vida que pode ser salva com o andamento desse PL. É uma coisa realmente muito impressionante, né? Você imaginar 17 mil pessoas que perdem a vida todos os anos, fora as que estão ainda aí no sul dos hospitais, enchendo nossos leitos, ocupando espaço, né? Porque elas poderiam não estar lá se a gente tivesse mais rigor com as leis de trânsito, como esse projeto de lei que a gente está tentando propor aqui. Certamente, teria mais espaço nos hospitais para outras comorbidades, né? E agora, assim, falando de número, né? Enfim, não sou tão especialista, assim, sou tão mera jornalista, mas eu gosto muito de olhar para os números e fazer comparações com a realidade. Então, imagina que 17 mil pessoas é como se fosse a Vila Belmiro lotada, assim, lotada até a última cadeira de gente todos os anos. Uma Vila Belmiro, a gente perde de pessoas, de potenciais, de trabalho, de economia, de vidas, de histórias, de amores, de, enfim, de tudo. E são mortes inevitáveis. Eu acho que é isso que é mais importante ser dito, né? 17 mil mortes completamente evitáveis, porque não é causa natural, não é acidental. Se é recorrente, né? Se a gente tem 17 mil, pelo menos, é porque não é acidente. Ela é um projeto. Então, a gente precisa olhar para esse dado de uma forma muito rígida e que a gente tenha vergonha desse dado. Não é natural que as pessoas morram porque estão atravessando a rua, porque estão indo para casa, para a escola. Assim, é uma coisa completamente fora do normal e deve ser completamente repreendida para a sociedade, né? Essa é a nossa ideia com o SPL, que a gente espera combater essa epidemia que são as mortes do trânsito. Anini, acho que é importante você trazer essa analogia, né? Ou essa referenciar aí um estádio inteiro de futebol, né? Não é qualquer estádio, é a Vila Belmiro, né? Então, é tudo isso de gente que a gente pode evitar, que percam suas vidas e isso se amplia para famílias dessas vidas. São famílias que também são desestruturadas, destruídas e que vivem aí no mundo eterno, né? Para um ente querido que se foi. E é importante você trazer isso da Vila Belmiro lotada, né? Até a última cadeira é aproximadamente essa capacidade da Vila Belmiro, que é um estádio extremamente importante, né? É um estádio onde Pelé, né? Representa a grandiosidade ali do futebol arte. Então, é um estádio cheio de vida e de histórias como você bem trouxe, né? E já que a gente está aqui trabalhando... Eu vou me atravessar porque é importante que a gente diga isso. Eu não vou... Eu não tenho nada que acrescentar desse comentário da Aline. Se eu pudesse, eu só botava um replay e não precisava nem ter minha fala. Mas o que eu queria... O que eu acho importante da gente trazer é que é o seguinte. Nós vínhamos numa trajetória de queda, de redução de número de mortes. Nos últimos dois anos que nós tivemos dado, começou a subir. Então, o problema, se é que dá para ter audácia dizer isso, não é só que morre uma Vila Belmiro por ano. O problema é que se a gente não fizer nada, vira um Maracanã. E é... Como a Aline disse, a gente tem que ter vergonha dessa perspectiva e tem que ter audácia para fazer diferente, pensar diferente, sabe? Para, de fato, pressionar o adversário para poder marcar esse gol. A gente não dá para querer conviver com esse tipo de perspectiva. A realidade como a gente está já é inaceitável, mas se a gente não fizer nada, a perspectiva é de piora. E aí não dá, aí entrega os pontos. Não tem como querer conviver com isso. Então, a gente tem que estar aí, tem que pressionar, tem que saber o que está acontecendo para empurrar, para ajeitar, para azeitar esse trâmite e empurrar a bola para dentro. Perfeito, perfeito, Eduardo. Obrigado aí pela sua colocação. Obrigado, Aline, por trazer uma ilustração, falar a ilustração. Enquanto a Aline ia falando sobre esse dado extremamente importante, tem um VT rolando na tela aí, da Vila Belmiro, mas em festa, para que a gente veja o quanto a gente pode salvar de vidas e tomar essa incidência mesmo para que a gente não caminhe para estádios maiores aí de mortes no trânsito. Ainda nesse bloco aqui, já que a gente está falando com a imaginação, vamos pensar uma tabela de um campeonato, pensar um campeonato mundial organizado pela, como se fosse uma FIFA, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela acaba sendo a nossa FIFA dentro dessa analogia toda e se a gente pegar uma classificação ali por segurança viária, o Brasil ocupa hoje uma posição de número 126, tá? 126. Eu estou falando disso numa tabela com 197 países. Então, deu para a gente ter a noção de onde o Brasil está colocado nessa classificação da OMS no quesito segurança viária. vergonhoso, vergonhoso. 126 de 197 países. É quase lá na quarta mesmo divisão. É algo que a gente deveria realmente se envergonhar. E eu queria pontuar também que dentro desse cenário de muitas mortes, sangue, na verdade, as ruas são sangues. A gente também tem que lembrar que essas mortes também têm cor e têm muitas vezes gênero. Já a gente tem muitos dados aí, várias pesquisas que fazem essa correlação de quem mais morre no trânsito. A gente tem mais mortes de motoqueiros, de pedestres, de pessoas que estão mais vulneráveis por estar sem a camada de proteção dos carros. Então, sempre tem isso. Recentemente teve lá a questão do poste que estava andando a cento e cento, a cento e quarenta, aí bate de outro carro, e atropela uma pessoa atravessando a rua. Esses dias atropelaram uma pessoa que tinha acabado de se casar. Então, assim, é um negócio tão absurdo, tão surreal, quanto que essas velocidades criminosas são permitidas nas ruas, nas cidades, que, de fato, não tem como a gente achar isso normal. E se você olhar para a tabela, os primeiros colocados, quem está na primeira divisão da tabela da OMS, são justamente os países que levam a sério as políticas de visão zero. Existe um conceito no mundo chamado visão zero, vision zero, que é quando você olha para os números de trânsito e pensa que nenhuma morte é aceitável, justamente porque elas são evitáveis. Então, se nenhuma morte é aceitável, o que a gente faz, como a gente trabalha para que, quando aconteça um acidente, porque a gente sabe que ser humano, vida, sociedade, acidentes vão acontecer de forma acidental, quando eles aconteçam, eles não levem à morte ou a grandes lesões, que a pessoa não fique com problemas muito graves depois de um acidente realmente no trânsito. Então, é uma visão de projeto de cidade, de planejamento, como que você incorpora essa visão zero dentro das políticas públicas para que, de fato, quando alguém cometa um erro, erros são passíveis de ser cometidos, de fato, alguém atravessou de forma inadequada, alguém... o que aconteça? Alguém dormiu ao volante, alguém... Quando esse erro acontecer, como que a gente, como sociedade, evita que esse erro gere uma morte, que é, de fato, a coisa mais grave que pode acontecer, a gente perder alguém no trânsito. E hoje, no Brasil, a gente sabe quem está mais morrendo no trânsito, as pessoas motoqueiras, as pessoas pretas, as pessoas pobres, as periferias, que têm tido cada vez menos cuidado nesse olhar de deslocamento de mobilidade, pedestres, ciclistas. Então, como que a gente coloca essas pessoas no centro das políticas públicas? Porque somos nós, somos essas pessoas que não tentavam e, de fato, estar acolhendo os frutos dessas políticas voltadas para a velocidade nas ruas. E, exatamente, Aline, se eu puder também me atravessar uma outra vez, fora do roteiro, quebrando os protocolos, eu acho que... Tem todo o sentido que você está dizendo e a gente, olhando por essa perspectiva, acaba tornando a discussão mais abrangente, não vira uma coisa específica de trânsito, de Detran, uma coisa que, às vezes, parece tão dura, mas vira uma discussão mais abrangente de como a gente opta por conviver em sociedade, vira uma discussão, de fato, de aprimoramento da cidadania, muito mais do que apenas o que está naquela placa. E é importante que a gente consiga entender essa questão com a seriedade que ela merece e, mesmo, ainda que a gente esteja fazendo aqui um esforço para simplificar, para deixar as coisas mais claras, tem algumas sutilezas que a gente não pode ignorar. Porque, por exemplo, quando tu colocaste assim, ah, teve aquele caso do Porsche, teve aquilo, ah, era um carro que estava 150, estava 160, 180, fica claro para todo mundo que isso é inadmissível. Mas uma coisa tão importante quanto é a gente conseguir entender o impacto que tem na gravidade dos sinistros, dos acidentes, como se diz mais popularmente, de ajustes, de mudanças pequenas na velocidade. Qual é que é o impacto entre tu estar andando a 50 e estar andando a 60? Quanto isso aumenta o risco de alguém ter um, de alguém sofrer um impacto? Se alguém sofre esse sinistro, esse acidente, se alguém é atropelado a essa velocidade, qual é a chance dessa pessoa sobreviver ou não, dependendo de estar a 50 ou 60? Quanto aumenta a probabilidade de um sinistro acontecer por uma pessoa estar andando a 60 ou por estar andando a 50 ou por estar andando a 70? Às vezes, é mais difícil da gente conseguir entender quando a mudança é pequena ou quando a gente está falando de uma velocidade um pouco mais baixa. E a maioria dos carros não estão andando a 170 ou a 180, a 200. E, ainda assim, a gente perde no trânsito mais de 30 mil brasileiros por ano. Então, é importante que a gente consiga entender essa questão com essa seriedade que tu está colocando dessa forma mais ampla e entender que o detalhe importa. Porque é isso, na nossa vida a gente pode fazer uma atitude 100 vezes ao longo da vida, só precisa de uma que dê errado e tu interrompeu uma trajetória, tu interrompeu um sonho, tu trouxe toda essa tragédia para uma família. Para uma família inteira, né? Para a família toda. Então, isso é muito importante que a gente consiga ter esse entendimento que tu colocaste de visão zero do sistema seguro, de como é que a gente consegue organizar o nosso convívio de uma forma mais fraternal, de uma forma mais humana, de uma forma que salve vida e que perdoe quando eventualmente alguém errou, alguém passou mal, uma peça quebrou. O que foi que aconteceu ali naquele momento? E pode acontecer, mas ninguém tem que pagar com a vida por causa desses erros. perfeito, 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 explicação aí. Obrigado, Aline, obrigado, Eduardo. Eu acho que vocês falaram de atravessar o roteiro aí, mas trouxemos explicações que vão além do que estava programado e isso é muito bom para quem está assistindo, para quem está acompanhando, ter uma clareza sobre os fatos, sobre segurança viária, que não é só diminuir velocidade e achar que você vai chegar muito mais tarde no seu compromisso e isso, na verdade, os estudos mostram que isso, como disse o Eduardo aí, muda praticamente nada na vida das pessoas que estão em deslocamento ou, e ainda assim, a gente salva vidas. São 34 mil mortes no ano que a gente tem no Brasil. Isso precisa mudar e como a gente chegou aqui aos finalmentes, eu quero agradecer a presença de vocês por toparem o convite de estar aqui nessa madrugada falando sobre um tema tão importante, com essa analogia com o nosso querido futebol e aquilo. Eu acho que o Brasil, a gente não está numa colocação boa, a gente precisa mudar muito, mas a torcida do Brasil empurra, a torcida segue acreditando, segue torcendo, segue cobrando ali quem está atuando em campo e fora dele e vamos para cima. A gente pede para ficar atento, em breve a gente tem um novo programa ainda dentro da questão do PL, mas fazendo um novo tema e a gente pede para que, vou deixar aqui, eu já vou encerrar minhas falas aqui, passo a palavra já já para a Aline e para o Eduardo, mas também eu peço para que quem está assistindo compartilhe esse vídeo, indique para amigos, familiares, porque esse é um tema que é interesse de toda a população. Muito obrigado, gente e microfone aberto para a Aline e para o Eduardo. Valeu! Valeu, gente! Eu que agradeço a oportunidade, gosto muito de futebol, assim como eu gosto muito de política, então para mim é muito legal poder fazer essa analogia, acho que é bem a cara do brasileiro mesmo, discutir coisas relacionadas ao futebol, à política, à cultura, então estou muito feliz com esse convite, espero ter ficado claro qual que é a nossa proposta, em que pé estão as coisas e a gente chama vocês para contribuir, para ajudar e como torcida organizadíssima, pacífica, por meio aos mortos também, não só nos estádios, mas também nas ruas, nas ruas da cidade. Então, obrigado, Edu, adorei, aprendi um monte e até a próxima, Ricardo, se for cidade, obrigada. Passo minhas palavras da Aline também, foi uma alegria poder estar dividindo esse espaço com vocês, fazendo essa, essa brincadeira, mas é uma brincadeira sobre coisa séria, mas sobre temas que nos interessam, sobre temas muito importantes e também saber que, embora a realidade que a gente, como a gente conversou, principalmente aqui nesse, no encerramento da nossa mesa, é uma realidade difícil, a gente está numa, está numa circunstância complicada, uma circunstância que precisa ser alterada, mas somos brasileiros e não desistimos nunca e é importante que a gente saiba também que tem muita gente trabalhando para alterar isso, para mudar essa realidade, a gente não está, isso não está acontecendo a revelia, se não está, não está passando em branco, a gente está, o Brasil está acompanhando essa situação e a gente está empurrando para mudar e se tiver ficado qualquer dúvida também, pessoal, qualquer questão que não tenha ficado claro, comentem aí, chamem, avisem, toquem o sininho, seja lá, como for que vocês viram essa, que esse programa chegou em vocês, mas entrem em contato, a gente conversa, a gente esclarece, né, e agradeço mais uma vez também com a Aline, agradeço a Aline pela companhia e ao Ricardo pelo convite e a gente segue a disposição porque a vida é urgente. Perfeito, muito obrigado, gente. Boa noite para vocês, um abraço.